Olá seja bem-vindo ao canal simpatia de Oxum para dinheiro rápido materiais uma taça mel uma gema de ovo um copo com água oito moedas douradas um prato uma vela amarela ou branca como fazer coloque todas as moedas dentro da taça em seguida as cubra com o mel despeje também a gema do ovo enquanto faz isso mentalize prosperidade coloque a taça em cima do prato e encha-a com água até transbordar enquanto coloca água mentalize com toda a sua força e fé que o dinheiro está transbordando na sua vida após acenda a vela e a ofereça Oxum deixe em um lugar alto por três dias ao terminar o ritual doi as moedas para quem precisa a taça pode ser reutilizada normalmente o que sobrar você pode jogar fora compartilhe o vídeo com as pessoas que precisa Obrigado